Fala, galera, aqui é o Dao e tamo de volta no vídeo de Grofiche, mano, dessa vez nós vamos de Alligator, só que é o Alligator esqueleto, mano, ó como é que o bicho é terrível. Aqui tá dizendo que é Alligator zumbi, mas na minha opinião isso que dá mais pra esqueleto do que pra zumbi, mano, sinceramente. Então bora nascer com ele aqui, vamos ver se esse bicho vai dar conta de tá caçando os outros, as outras criaturas que tem por aqui, mano. Deixa eu ver se eu nasci... Hum, parece que eu nasci na praia, hein, o que é muito bom pra gente, mano, porque aqui na praia não tem tantas criaturas perigosas quanto lá no meio do oceano. Ó, bicho, até aqui é bem ligeiro, mano, ó, já tem peixinho amarelo aqui e já acabou o estamino também, que eu tenho de rapidez, eu não tenho de estamino. Oi! Oi, peguei. Ué, matei só em uma. Tá vendo como o bicho é forte? Oi, ele não tem olho. Lá onde eu escolhi ele tinha olho, não tinha? Eu acho que tinha olho, ele tá falando que sim, ó, viu? Ele balançou a cabeça, ele tinha mesmo olho. Aqui ele não tem olho não, é só o esqueleto mesmo. Tô dizendo que isso aqui não tem nada de zumbi, meu irmão, isso aqui é um esqueleto ambulante. Ó, tem bilbos aqui, ó, bilbos. Vou tentar pegar um bilbos desse. Eu dei outro de dano e um monte de uma vez só, mano. Volta, bilbos. Eles vão me atacar? Tá me atacando ou tá fugindo? Nem sei. Ih, eu tô sentindo o ataque, hein? Tô sentindo que vão querer me atacar. Opa, ó, finalizamos um. Ué, os outros não me atacaram não, mano. Então eles estão com medo. Opa, tá vindo em mim? Eles estão com medo de mim, eu acho, mano. O bom é que a nossa cor se camufla aqui na areia, ó. Dá pra gente ir assim, camufladinho. Ó, agora eu ataca. Ah, não, cadê a estamina? Não tinha estamina pra dar o bote. Vai, ai, caramba, eu tô errando muito, mano. Ó, é que por aí a gente termina, agora a gente tenta pegar de novo. O que que é isso, mano? Tem um negócio passando aqui? Por isso que eu tinha visto um caranguejo, mas foi a impressão minha. Então bora lá dos bibos mesmo. Ó, eles estão bem aqui pertinho. Ui, ó, ó, consegui morder um. Beleza, mordi de novo. Ó, até que tá morrendo bem rápido, hein? Volta aqui. Ó, peguei. Peguei e morreu. Morreu, mano, já era, ó. Ó, mais um pouquinho de XP. Só que não subiu nadinha na barra de XP ali. Então deixa eu comer esse negócio aqui também. Pronto, isso aqui tá dando XPzinho pra gente. Ah, esses bibos dão pouca carne, mano. Eu vou demorar muito se eu ficar caçando eles aqui. Ó, vou matar só mais alguns pra tentar pegar level 2. E aí a gente já vai atrás de outra coisa. Porque pelo que eu tô vendo, o aligador até que é bem fortinho, mano. Pensei que ele era um pouco mais fraco que isso. Ó, dando doce de dano no amarelo, mano. Deu tá matando nenhuma mordida só praticamente. Outro e outro pra cá. Peguei. E até que eu tô acertando bem a mordida dele, hein? Tá dando pra acertar de boa. Opa! Ó, isso foi só a fala que eu tava acertando que agora eu vou começar a errar tudo. Deus, volta aqui, mano. Volta! Tá vendo? Tô errando tudo mesmo, mano. Pra que eu for falar, cara? E falta só um pra gente passar pro level 2. Isso. Muito obrigado, viu? Obrigado por eu deixar ele devorar. Pronto, level 2. Deixa o último da espécie a viva lá. Pra ele tentar não entrar em extinção. Ó, tem uma estrelinha aqui de boa. Vou dar estrelinha também aqui só pra ganhar uns XPzinhos de graça. Mano, tem outra aqui. Isso aqui parece que é maior. Outra acho que é... Eu acho que ele tá de cabeça pra baixo, na verdade. Ai, deu a impressão que era maior, mano. Ou 2. Talvez a gente consiga até caçar o peixe fino, hein? Ó, tem lagosta boxeadora. Vou pegar a lagosta então, mano. Volta, volta. Vamos ver a estrelinha de novo. Eu tô vendo a estrelinha que acabou muito ligeiro. Ó, já morreu. Faleceu. Deu mais XP que o meu. 60 XP, mano. Será que tem mais lagosta por aqui? Ó, tem aquele negocinho azul. Vou tentar comer isso aqui também, hein? Ó, come isso aqui. Come, come, come. Ó, pronto. Comi tudo. Ó, outra lagosta. Outra lagosta aqui. Pensei que tá escondida debaixo da pedra. Mas o nosso focinho é bem fininho. A gente consegue entrar. Hum, eu acho que eu já tô chegando numa parte meio perigosa, hein? É melhor a gente voltar pra praia, mano. Ô, achei o peixe fino ali, ó. O peixe fino vacilando. Vou economizar a estremina pra poder a gente se aproximar. Na hora que eu me aproximar, aí eu tento morder ele. Ih, já tá tocando uma morena. Vou aproveitar pra tocar ele, ó. Pronto. Toma. Toma. Olha aí. Não, não posso deixar ele fugir, não. Se ele fugir, eu acho que dá... Ô, conseguimos matar muito rápido, mano. Não sabe que o peixe fino era mais forte que isso. Eu tô escutando alguma coisa. Meu Deus, o titânico aqui passou do meu lado, mano. O titânico agora é a gente só em uma. Deixa eu me apostar dele, que eu não tô querendo morrer, não. Ai, o que que é isso? Isso aqui é o tubarão. Não, é outro peixe fino. Isso aqui é o tubarão passando aqui. Sai, 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 sai. Ó, o peixinho rosa tentando comer a minha comida. Ó, pega, 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 pega. Pega tudo, pega tudo. Mas o que é aquele peixe fino que era pegar da gente? Ô, meu Deus, esse peixe fino tá muito grande. Ô, meu Deus. Muito grande. Esse ali eu não mato, não, mano. Esse ali eu não mato nem com o resto. Ô, ele passou no ali, ó. Ele vai querer vir em mim ainda. Não, ele não me viu, mano. Conseguimos fugir dele, mas eu não comi meu peixe fino que eu cacei. Ah, não, mano. Sabe fazer isso nesse bicho, cara? Esse ali já encheu bastante o bucho pra ficar naquele tamanho. Ui, um Ictossauros. Ô, mano, a nossa carcaça tá bem ali, cara. Eu só queria comer minha carcaça. Ataca ele, Ictil. Eu acho que o Ictil tá indo nela, hein. Eu vou chegar aqui, mano. Vou chegar na nossa carcassinha aqui e vou tentar pegar ela. Se eu conseguisse levar pra longe, ela não era muito pesada. Não, não. Quebra, quebra rápido, mano. Quebra rápido, come tudo. Come, 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 come. Come, levou quatro, beleza. Vai, vai, vai. Ó, comi. Agora tiro pra fora. Tiro pra fora, não vou nem ver se ele tá se aproximando. Vou só sair mesmo, mano. Pronto, cara, missão comprida. Conseguimos pegar nossa carcaça sem falecer. Ô, o Ictil passando aqui, ó. Mano, eu tenho 88 de vida. Será que eu consigo caçar um Ictil desse? Que isso? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do tamanho desse bicho. E um, um tubarão branco grandão. Sai, sai, sai. Isso, isso. Tenta pegar o Ictil. Ah, eu vou nadar pro lado daqui. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Mano, eu tô mais querendo ver. Tá de mim, meu Deus. Ele tá muito gigantesco, cara. Tu é doido, né? Ô, Ictil tá vindo. Ah, não vai me atacar não, né, Ictil. O Ictil vai me atacar. O Ictil vai... Vai não, vai não. Eu que vou atacar o Ictil. Toma. Ai. E me deu 17 de dano, mano. Eu não lembro quanto de vida ele tem. Mas eu tenho que ficar tentando morder sem ele morder, mano. Senão, eu acho que eu acabo morrendo. Eu tô dando só 3 de dano a mais que ele. Ó, calma. Deixa o nosso sistema me encher. Pra gente... Não se lascar aqui, ó. Pronto. Ó, consegui grudar bem. Grudei bem, mano. Toma. Ó, finalizei. Mano, esse esqueleto aqui é muito poderoso, mano. A gente conseguiu caçar um Ictil level 4 ainda. Olha o tamanhão da cara que ele deu pra gente. Essa cara vai engordar bastante o nosso esqueleto magrelo. Tá precisando mesmo dar uma engordada, mano. Vai, mastiga esse aqui também. Será que ele chega level... Não, não chegou. Ó, tem peixe fino aqui. Dois peixes finos. Estão perseguindo peixinhos melhores. Eu vou tentar pegar esse aqui, ó. Ó, a estermina acabou. Tá vendo como a estermina acaba muito ligeiro? Ó. Pronto, vou ficar segurando ele aqui, mano. Vou segurar um pouquinho pra recuperar a nossa estermina. Parece que deu certo, hein. Eita, 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 eita. O bicho tá nadando todo torto. Eu acho que eu consegui quebrar a nadadeira dele. Pronto. Conseguimos finalizar. Ó, level 7. Bora tá do outro, mano. Posso deixar o outro fugir. Não, peraí que o tubarão branco gigante tá vindo ali, mano. Eu não vou falar mais, não. Deixa quieto. Bora pra outro lugar que é melhor. O negócio aqui tá muito remoso pro meu gosto, mano. Opa, eu subi aqui do meu lado aqui, ó. Meu Deus, tem dois ali embaixo também. Eita, mano. Esses peixes finos vão ajudar bastante. A gente ia pegar level. Ó. Pronto. Gole pro seu bucho de vento que não tem. Os outros estão aqui, ó. Já finalizamos. Agora é só quebrar as carinhas aqui e sair engolindo tudo. Esse aqui parece que tava mais gordo que o primeiro, hein. Agora falta esse outro e mais dois. Mano, aqui nasceu muito peixe fino. Eu vou ficar morando aqui, mano. Ó, aqui tá bom demais. Ó, eu tentando comer minha comida. Sai fora, maluco. Tá vacilando. Pronto. Hoje eu tô engolindo a operação. Level 11, mano. Brinca, mano. Brinca isso. Tá ficando com a cabeça poderosa. Ó, ó, ó. Minha mãe aqui, ó. Minha mãe tá aqui. Tá dormindo só de boa, hein. Mãe tá com o bucho cheio de areia. Tá nem sentindo fome. Opa. O que que eles passam aqui, mano? Pareceu uma sombra de tartaruga, mano. Ó, ó. Tá ali embaixo. É uma tartaruga mesmo, mano. Eu acho que ela tá caçando aqueles peixes menores. Tá, deixa a tartaruginha ser feliz e bora procurar mais peixe fino pra comer. Tartaruga tá aqui com... Eu vou tentar comer, mano. Ela tá demorando muito. Ó, a gente já guarda direto, ó. E tá dando 27 XP. Até que é bonzinho. Ó, tem um titânicos ali, mano. Será que a gente consegue vencer o titânico? Meu Deus. O megalodão tá bem ali. Deixando pegar ele. Ó lá, ó lá, o megalodão lá, ó. Eu vou sair daqui, mano. Eu vou voltar com o titânicos nenhum, não. Tu é doido. Era uma abadilha, mano. Eu já ia pra boca do megalodão. Tá bem que eu vi antes. Tu é doido, né? Ó, os bibos aqui vacinante. Vem, bibos. Ô, level 12. Comi o bibos. Pô, você leva o 12. Capando uma emboscada bonita, viu? Tu é doido. Tem uma coisa ali. Eu tô achando que é um titânicos, hein? Vou tentar atacar esse aqui, mano. Já que a gente não pode atacar o outro. A gente só olha aí em volta. Porque ali tem o megalodão. E pra cá tem aquele tubarão branco gigantesco. Que eu não tô afim de encontrar, não. Ó, vou chegar aqui por trás, mano. Pela costa. Eu acho que eu morro, mas vou tentar mesmo assim. Ó, a estamina acabando. Que bom, né? Que ótima hora pra acabar a estamina. Eita, eita, meu Deus. Meu Deus, ele deu muito dano. Pera, pera, pera. Volta, volta. Que quebrou a minha costela aqui, mano. Olha aí, ele tá vindo de frente. Ai. Meu Deus do céu, mano. Tu é doido, bicho. Me deu dano sem nem me morder. Olha o tio Saulo tentando pegar o peixe fino. Eu vou pegar o tio Saulo. Ele não consegue virar a cabeça. Pô, meu Deus. Só fica mordendo, ó. O bicho não consegue escapar, mano. Já era. Vou buscar o tio Saulo. Tinha esquecido desse detalhezinho. Faz toda a diferença, mano. Ó. Faleceu? Faleceu ou tá vivo? Eu vou soltar ele aqui pra ver se ele... Meu Deus, já faleceu, mano. A gente matou muito rápido esse pescoçudo, maluco. Olha isso. Muito demais, mano. Bora comer. Bora comer que ele... Olha o tanto de carne que ele deixou cair, ó. Vai, come, come. Come tudo. Ah, isso aqui eu tenho que quebrar ainda. Eu já tava comendo a carne maior de todas, mas não tá, não. Vai. Agora tá, ó. Agora eu tô conseguindo engolir a carne maior. Levo 17. Mais um pedaço. Sai daqui, peixe fino. Peixe fino, safado. Tá comendo a minha comida. Tá comendo a minha comida na maior. Volta aqui. Vazou fora, mano. Tá pra ali assim. Pera aí. Eu tô com medo de ir pra ali, mano. Bicho safadão, mano. Olha o escorpião. Pera. Vamos olhar em volta que eu tô gelando pro tubarão branco. Eu não quero encontrar com esse bicho. Peguei. Já foi. Ó, só duas mordidinhas e o bicho já morreu. Ó, opa. Bibos. Bibos de grátis aqui. O que é aquilo ali, mano? Ó, tem um... Tem um chiplatinus. E outras criaturas morando pra essa banda de cá. Eu vou tentar roubar a carne do chiplatinus. Ó, peguei. Peguei a carne do chiplatinus. Sabe que a gente tinha que assistir o chiplatinus, mano? E dá pra tentar atacar os tubarões de baleia, né? Ixi, são dois chiplatinus. Aí complica um pouco. O que é isso? Ó, o bicho tentando me atacar. O que é isso? O esticção saldo tentando me atacar, mano? Se lascou. Veio só pra ser demorado. Foi muito bom. Porque a gente passou demais. Levo ainda. Ó, o outro vindo também. 258 de dano já. Agora mesmo que ele vai morrer rápido. Já foi, meu irmão. Ixi, começou, hein? Começou. Meu Deus. O cronossauro dá 700 de dano, mano. O cronossauro não dá pra ficar brincando, não. Tem que pegar ele de ladinho. Calma, cronossauro. Ó, tentando morder a gente, ó. Toma. Opa. Opa. Opa, 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 opa. Mais uma. Calma. A gente deixa ele pra frente um pouquinho. Ó, morreu. Morreu. Não, não tá vendo. Ai, ai, ai. Come, come, come. Calma, calma que a gente não tem vida do dano dele. Eu, se eu não me engano, 700 de dano, mano. Eu não tô lembrado direito. Eu toda vez confundo. 100 de dano, aí ficou gravado na minha mente. Vamos comendo essas carnes de graça aqui por enquanto, ó. Agora eu volto no cronossauro que eu tô com 758 de vida ali, ó. Ó, cronossaurinho vacilando. Não, tudo vai virar. Meu Deus, ele vai me atacar mesmo. Toma, toma, toma. Ó, consegui vencer, mano. Pelo amor de Deus, por isso que eu ia morrer agora. Mas a gente conseguiu. Meu Deus. Toma. Eu não tô nem vendo o dano que ele tá dando na gente, mas o medo é tanto de morrer. E a minha mente já, já penso que é muito, já penso que é muito dano. Ó, isso, come minha carne aí, come. Fica distraído aí. Ó, o meu giro tá bem ruim agora, mano. Piorou pra caramba depois que a gente cresceu. Quando a gente era pequenininho, dava pra girar de boa. Opa, mais um. Ó, estou nascendo aqui perto, eu acho. Toma, tô dando mil de dano já, mano. Mas ainda tem pouca vida pra enfrentar as criaturas maiores. Mas, mesmo assim, é muita força que o nosso esqueleto tem já. Oi. Vai comer tudo. Pronto. Preciso mais. Ó, tô enfrentando dois ao mesmo tempo, mano. Tem um mordido em mim e o outro vindo me morder. Já tô aguentando. Ó, luta. Toma. Só uma agora, eu acho que ele já tá morrendo, não tá não? É, só uma. Já tá até virando carne direto. Levo 45. Eu não tinha nem visto isso, mano. E aqui tem uma linda família reunida, mano. Ó, três juntinhos. Opa, quer uma próxima? Você? Ó, bem-vindo ao meu bucho. Vem você também pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, mais outro. Levo 48, levo 50 e eu paro de caçar eles. Só pra ele não dizer também que eu sou malvado. Pera aí, pera aí. Eu peguei levo 50 antes de caçar aquele ali, mano. Calma aí. Só mais esse daqui, aí eu não caço mais não. Pronto, ó. Tô levo 50, viu? Cumpri com o que eu tinha dito. Ontem os ticos assados aqui tendo que comer um pedaço de bife que eu vou pegar pra mim. Já era. E agora a gente leva ele de sobremesa. Volta! Calma, eu acho que tá vindo. Oxi, placos. Não! Vem cá, chiplax. Vai fugir todo mundo. Pronto. Peguei o chiplax. Será que a gente já vence o megalodoma, mano? Eu tenho minhas dúvidas, hein? Eu acho que a gente vai comer mais cronossauros antes de ir atrás dele. 20 minutos depois. Mano, eu não encontrei nada de interessante. Então eu vou voltar lá nos cronossauros, mano. É o jeito. Ele tá comendo... Ó, tem um ticos assados do meu ladinho aqui, ó. Mas o ticos assados deve estar... Ah, tá estando só uma, mano. Já vamos para aqui pro nosso raptor. Opa! Raptor, não. Pro nosso alligator. Ó, os cronossauros aqui comendo alguma coisa. Eles tão até tentando se morder também. Ó. Ó o tanto de carne que ele dá, ó. Tá vendo a diferença dele pro cronossauro? Vale mais a pena mesmo a gente caçar os cronossauros. Tem mais um aqui na frente. Tá vindo pra mim. Vai vir disputar mordida? Já foi, morreu. Coitado. Oi, tá aí. E tem outro também, mano. O aqui tá cheio de cronossauros. Eu sabia que tinha cronossauros nessa parte rasa. Pra mim que era só lá naquele pé, naquele precipício. Ô, cronossaurinho. Vem, 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 vem. Ó, ele veio certinho, mano. Tá vendo o bichinho abidiente? Ah, na verdade eu tô exatamente no lugar que eles nascem, mano. Por isso que eles tavam ali pra aquela parte rasa. É bem pertinho, ó. Pronto, peguei esse aqui também. Eu não tava lá me localizando direito. Leva 56, mano. Ô, meu Deus. O tubarão baleia, eu não vou caçar não. Deixa o bichinho ali de boa. Mas eu já tô aqui, eu vou descer daqui mesmo. Ô, ele tá nascendo bem aqui, ó. Acabou de nascer bem na minha frente, mano. Pronto, mais outro. Levo 58. Eu tentei encontrar meu galadão, mas não achei. Então, bora ficar aqui por enquanto. Pegar um levelzinho. É porque a gente fica mais forte na hora de enfrentar os bichos. Depois de muito bate-boca. Ô, aquilo ali é o progletor do um. O progletor do Bic com medo chiplatinus, mano. Será que a gente consegue finalizar ele? O problema é que esse bicho dá muito dano. Vou tentar passar por cima aqui, ó. Pronto, passei pra costinha. Ele tá na educação de um tubarãozinho. Coitadinho do tubarão. Acho que é um tubarão galha preta. Ó, oxi. Meu Deus, eu tô dando muito dano. Matei o bicho em duas mordidas. Meu Deus do céu, mano. A gente tá muito poderoso, cara. Muito mais do que eu pensei. Pessoal, meu, escutei alguma coisa. Ah, é outro progletor que nasceu. Vou pegar esse aqui também. Dá bastante carne. Já foi, ó. Já era, mano. A gente tá muito forte. Ô, meu Deus. Chiplatinus foi junto. Ô, não. Não era pra ter comido o tubarãozinho, coitado. Eu vim pra ajudar ele. Eu acabei devolhando. Meu Deus do céu. Ó, tá devendo pegar e comer os outros ali, é. Eu vou te demorar agora pra te largar de ser doido. Isso se eu tiver estamina. Pronto. Conseguimos 6 mil de dano. Pelo amor de Deus. Tá dando muito dano. Mais um prognatodon? É, a gente não encontrou o megalodon. Vai ser prognatodon. Melhor ainda, mano. Se duvidar, é um desafio até maior que o megalodon. Ó, já vencemos o chefão do mar. Eu quero saber cadê os outros. Eu não tô achando o megalodon no lugar nenhum. Não sei o que foi que aconteceu com ele. Ah, eu posso tentar caçar mobdic também. Já que não nasceu mais prognatodon ali, ó. A gente já tá chegando na área gelada. Eu vou tentar encontrar ela. Se eu encontrar, eu... Ó, já encontrei. Como assim, mano? Já tá do meu lado aqui. Ela deve ter escutado eu chamando ela. Olha. Vem. Vem cá, vem cá, minha filha. Opa. Só um. Só um modinho. Bom demais caçar ela. Ó, e nasceu outra. Nasceu uma bem atrás da gente, mano. Agora... Ó, alcancei. Consegui alcançar o cara. A gente termina. Consegui me atacando? Às vezes os peixes vermelhos não querem fazer graça. Hum... Sai fora, maluco. Os peixes vermelhos me seguindo. Eu vou... Eu vou morder. Se ficar perto de mim, eu vou morder, mano. Não quero saber, não. Ficou me assustando. Ficou me assustando, mano. Mano, esses peixes vermelhos... Dá vontade de caçar todos eles, mano. Ó, o gelé aqui, ó. Gelé passando de boinha aqui. Eu acho que aqui já é onde tem os cronossauros de novo, né, não? Apesar de que eu não tô enxergando cronossauro nenhum. Meu Deus. Olha lá. É o tubarão... É o tubarão branco gigante. Ai, ai, ai. Acabou a extramina. Acabou a extramina. Ai. Mano, como é que esse bicho me matou com uma mordida, mano? Eu tava level 72, cara. Eu tava muito forte. O bicho só me deu uma tentada só e me explodiu. Pelo amor de Deus, eu tive nem tempo de morder ele. Ó, tá comendo cronossauro, ó. Tá comendo cronossauro. Caramba, ele tá muito gigantesco. Ele deve estar aqui faz horas comendo cronossauro, por isso que ele tá desse tamanhão todo. E esse tubarão branco tá mais forte que o megalodon, mais forte que o brognostodon. Não tem nem comparação, mano. Se ele encontrar o megalodon pelo caminho, acabou. Já era, mano. É, cara, parece que dessa vez a gente não conseguiu virar o rei do oceano, mano. Esse bicho aqui que é o rei, ó. E é merecido, viu? Que ele tá gordo. Ó o cronossauro ali tentando escapar, coitadinho, mano. Mano, muito massa. Devia ter mais bichos pra ficar grandão. Que aí torna o jogo mais difícil, mano. Assim é melhor que a gente com mais medo de ficar nadando por aí. Mas também eu vacilei, né, mano? Eu fui tentar passar ali em cima dele pra ver se eu conseguia grudar. Eu ia atacar o bicho. Mas que a X-Termina acabou muito rápido. A X-Termina do Arigato é ruim demais. É, cara, mas nem sempre a gente vai conseguir sair vivo dos negócios, né? Ó, nasci aqui perto dos bimbos. Voltei. A minha juventude tá pequenininha de novo, mano. Eu tava grandão também. Não tão grande quanto ele, mas a gente tava até que bem grandinho, mano. E o Arigato e o Esqueleto é bem fortão, viu? A gente só morreu mesmo porque tinha gente mais forte que a gente. Mas a gente conseguiu derrotar o Prognatodon e a Mabedica. Então, cara, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mano. E se gostou, dá um modinho nesse like. Comenta o que você achou do vídeo. Se não for, esqueça de se inscrever pra mais vídeos com o Fidion de Growfish. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! Legenda Adriana Zanotto